Oi, meu nome é Alice Delao, eu sou modelo e toco bateria numa banda chamada Thrush Metal. O que você tá fazendo aqui no Brasil? Eu tô de férias com meus amigos e tô aqui fazendo desfando pra minha tia, Patrícia Vieira. Qual que é o seu estilista preferido no Brasil? Patrícia, claro. E lá fora? Lá fora, minha irmã faz sapato, chamando Charlotte Olympia. Eu gosto muito do sapato dela. E por que você começou a ser modelo? Foi, não sei. É só, por enquanto, um dia, uma agent, minha agente, ela me encontrou na minha escola que eu estudava. E eu peguei um trabalho com o Mário e começou. Aí, tô aqui, fazendo muita outra coisa também. É legal fazer isso, porque tem tempo pra fazer o que eu gosto de fazer. Tirar foto, tocar bateria, ir pra outros países. É muito legal. E quando que você vai vir fazer um show da sua banda no Brasil? Não sei ainda. Tomara que vai acontecer rápido. Já tá tendo show da sua banda? A gente tinha o primeiro show em dezembro, em Londres. Quais que são os seus sites e revistas de moda favoritos? Não sei, eu não leio revistas de moda, não. E quem que é uma inspiração pra você na hora de se vestir? Hum, eu não sei, mas eu gosto muito da Wendy O'Williams do Plasmatics, uma banda punk. Ela não usava muita roupa, mas era legal se todo couro e spandex e, sabe, fishnet tights, meia calça, e disco. E tem alguma modelo que você se inspira, que você acha legal? Tem vários modelos aí, legal agora, né? Mas quando eu era menor, eu gostava da Naim Camo. E você tem algum hobby, alguma coisa que você faz, além de tocar? É, eu tiro foto. Tiro foto. Tem alguma curiosidade sobre você, que ninguém sabe, mas é engraçado, é diferente. Prazer, quando você chega aqui no Brasil, a primeira coisa que você faz, quando você desenjar? Entro na água, vou pro mar, praia, claro. Tem alguma coisa sobre você, que é uma curiosidade, que ninguém sabe? Eu não vou falar, né? E o seu cabelo, quando que você vai deixar ele careta? Ai, não sei. Tá chato agora. Eu quero deixar ele crescer, mas... Não dá. Talvez eu vou raspar. A cabeça inteira. E que roupa você não causaria? Algum cor neone. Odeio. Neone. Sabe que neone. E o anel do Dominic Jones? Obrigada. Esqueci. Eu tô trabalhando com um amigo meu que faz o Anel, Dominic Jones. É tudo assim. Bem legal. Qual é a sua banda favorita? Bad Brands, no momento. Eu gosto de punk, metal. Tudo isso. Rock. Ótimo. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Alisson, foco aqui, um pouco, gente. Só um pouco. Aí, já que tá ótimo. Desculpa, gente. Aqui, aqui do lado, por favor. Aqui embaixo. Aqui embaixo, por favor. Aqui, aqui embaixo, por favor. Crush. T-H-R-U-S-H. Aqui, aqui embaixo. Aqui embaixo, por favor. Alice. Alice. Gândida. Você canta ou você toca? Bateria. Aqui, aqui embaixo, por favor. Você não quer se cantar, não? T-L. Vai ainda.